Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem e hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Pâmela e já vou pedir que vocês separem os materiais necessários para nossa aula, que são os materiais de sempre, o seu caderno ou as folhas para anotação, sua caneta, o lápis, borracha, apontador e se você tiver aí disponível próximo o seu dicionário, tudo bem? Na sequência, já vou pedir que vocês anotem também a data de hoje e o número da nossa aula. Uns minutinhos para vocês se organizarem e eu já volto. E aí E aí E aí Tudo anotado, pessoal? Lembraram lá da data de hoje, o número da nossa aula? Então, vamos começar para hoje, para que vocês anotem aí no caderno e também se organizem, nós iremos trabalhar a notícia e os conteúdos que nós vamos partir da notícia para estudar são a leitura e a compreensão de textos, a organização tópica do conteúdo, concordância nominal e verbal, ortografia. Tudo bem? Vamos prosseguir? Bem, como eu costumo trazer em todas as aulas, nós vamos analisar um pouquinho, vou deixar uns instantes para vocês olharem e observarem uma imagem e tentarem, não adivinhar, mas tentarem pensar um pouco sobre qual tema nós vamos trabalhar na aula de hoje a partir do gênero notícia. Certo? Então, observem a seguinte imagem. Música 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 Até aí, tudo bem. O problema surge quando o jovem começa a migrar da vida real para a virtual e passa a negligenciar atividades comuns. Como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, a diferenciação acaba sendo feita pelo prejuízo causado nas diversas áreas da vida, explica o psiquiatra Daniel Spritzer, coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, GEAT, do Rio Grande do Sul. A esfera escolar é geralmente a mais afetada, com uma marcada queda no rendimento. Foi o caso do estudante André Muniz, de 17 anos. Tinha dificuldade de me concentrar durante as aulas, pois ficava pensando no jogo, conta. Embora seu desempenho nas provas não fosse ruim, tinha a nota prejudicada por não entregar os trabalhos de casa. Ele tem facilidade e foi bem no vestibular, mas poderia ter uma performance muito melhor no colégio se não fossem os games, lamenta o pai, Onofre Muniz, de 69 anos. Número mágico. Segundo o psiquiatra Aderbal Vieira Jr. do Ambulatório de Tratamento de Dependências Não-Químicas da Unifesp, não existe um número mágico que caracterize a dependência. Há pessoas que vão sofrer prejuízos com duas horas diárias de uso, e outras que podem jogar oito horas e continuar bem. É preciso olhar o contexto, diz. A relação disfuncional com o jogo, continua, é sintoma de um problema anterior. Rosa Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC São Paulo, concorda. Ela realiza um trabalho de orientação por e-mail a dependentes de internet e jogos eletrônicos e conta que o primeiro passo para a recuperação é identificar a dificuldade que levou ao uso abusivo. Proibir o uso do computador ou do videogame, diz Rosa, não é a solução. O melhor que os pais podem fazer é ter uma atitude preventiva. Para isso, é preciso conhecer as possibilidades do mundo virtual, aproximar-se do jovem, acompanhar o uso das tecnologias e ajudá-lo a discriminar o bom e o ruim. A administradora Angélica tem procurado colocar essa ideia em prática com a filha Gabriela. Para entrar em um site novo de jogo, ela precisa me avisar antes para eu avaliar o conteúdo. As conversas no MSN também devem ser gravadas e de vez em quando dou uma olhada. Angélica conta que a interação com pessoas desconhecidas por meio dos jogos é o que mais a preocupa. Sem temor, para a Kézia Bombonato, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, os pais não podem ter medo de colocar limites. O ponto de equilíbrio, diz, vai depender dos valores de cada família. Como o cérebro de crianças e adolescentes ainda não está totalmente formado, eles têm mais dificuldade para controlar seus impulsos, explica a neuropsicóloga Adriana Foz. Os pais precisam estar próximos para ampará-los, assim como cuidam de um bebê que está aprendendo a andar. No caso de crianças menores, continua, cabe aos pais determinar quando, como e para que usar o computador. Com os adolescentes, é preciso manter o diálogo. O mundo digital oferece inúmeras oportunidades de desenvolvimento cognitivo, aprendizagem e diversão. Não temos como negar nem omitir, mas aprender a fazer um uso saudável e agregador. Complexa notícia, né, estudantes? Então, percebam, em primeiro lugar, a quantidade de profissionais especialistas que aparecem comentando sobre o assunto nessa notícia. Então, nós temos ali desde psicóloga, psicopedagoga, um psiquiatra, nós temos ali também uma especialista em informática. Então, todos esses depoimentos desses profissionais reunidos nesse texto sobre o uso excessivo dos jogos eletrônicos, justamente para refletir como que nós estamos usando esses jogos, como isso está afetando a geração digital. E justamente essa quantidade de profissionais, ela mostra para nós como esse é um tema complexo, que não tem uma regra para cada jovem, né, porque a gente viu ali no texto o comentário sobre o tempo de uso, que às vezes pouco tempo pode ou não prejudicar, e um tempo em excesso pode ou não prejudicar também. No fim de tudo isso, o que nós percebemos? O que o necessário é fazer um uso saudável das tecnologias, e especialmente criterioso, né, saber o que nós vamos olhar ali, para que nós vamos usar, com quem nós vamos conversar. Só uma ressalva para vocês, esse texto tem mais ou menos uns 10, 15 anos, e vocês devem ter prestado atenção nas conversas do MSN, né, esse aplicativo nem existe mais. Mas vejam como essa questão da tecnologia vem perdurando até hoje, e que se torna um assunto cada vez mais complexo e necessário de discutirmos. Por quê? Quais que são os prejuízos? Para vocês que são jovens, além dos perigos da internet, de se expor a pessoas estranhas e tudo mais, temos também um prejuízo imediato, que é a queda do rendimento escolar. Certo? Então agora, para a gente estudar um pouco sobre o texto, depois de termos já analisado algumas informações, vamos para as questões. Questão 1. O texto que você leu é um? Uma notícia, um artigo de opinião, um manual ou um verbete de dicionário? E questão 2. Qual é o assunto do texto? Alternativa A. As preferências da geração digital. B. Os problemas da vida virtual. C. O uso adequado de jogos da internet. Ou D. O uso exagerado de jogos eletrônicos. Então deixo na tela para vocês um tempinho, e nós já voltamos para a correção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, voltamos. Questões simples, tranquilas de encontrar resposta, né? Então, vamos lá. Na questão 1, o texto que você leu, você aí, é uma notícia. Já falei algumas vezes aqui durante a explicação. Se você estava atento, já deve ter marcado essa alternativa aí rapidamente. E questão 2, qual é o assunto do texto? O uso exagerado dos jogos eletrônicos e as ponderações que são feitas em relação a isso. Certinho? Vamos para a questão 3. O texto, uso excessivo de jogos eletrônicos pela geração digital preocupa pais, tem por finalidade. Então, pense na leitura que fizemos. E nós já voltamos com a correção. O texto, uso excessivo de jogos eletrônicos e as ponderações que são feitas em relação a isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, primeira coisa que vocês deveriam observar aqui, depois de ler a questão, era analisar os verbos que estão ali no início de cada alternativa. Então, prestem atenção. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Para a questão 4? questão 4. Releia. E aí, vamos lá. 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 a ideia principal desse trecho que nós acabamos de estudar. Conseguiram perceber ali que cada cor corresponde a um quadro, a uma informação? Conseguiram compreender como que se monta a ordem dessas frases no quadro? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5. Para completar o parágrafo, selecione os verbos que estão conjugados no infinitivo presente e que constroem o sentido do texto. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Nas aulas passadas, nós trabalhamos bastante com a questão dos verbos, né? Então, vocês já sabem que nós conjugamos os verbos no passado, quando queremos nos referir a uma ação que já ocorreu, no presente, quando nos referimos a uma ação que está acontecendo, né? Ou no futuro, quando queremos designar uma ação que ainda irá acontecer. A própria forma de explicar o verbo já remete ao futuro. Então, o que vocês vão fazer? Nós temos aqui um trecho do texto, da notícia, e vocês vão analisar ali embaixo, no banco de palavras, no caso, nas caixinhas azuis, os verbos que ali constam. Então, o que que acontece? Em cada par de caixinhas, nós temos duas possibilidades, duas conjugações do mesmo verbo. Então, há uma conjugação no passado, como, por exemplo, no verbo realizou, e realiza uma conjugação também no presente. E vocês vão remer esse parágrafo, e vão preencher ali, no caso, reescrevendo o caderno de vocês, vocês vão preencher essa lacuna com o verbo adequado, na conjugação adequada, que fará sentido para aquele trecho. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês reescreverem, e a gente já retorna. Música 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 Vamos retomar o trecho, fazer a correção? Acompanhem lá. Segundo o psiquiatra Aderbal Vieira Jr., do Ambulatório de Tratamento de Dependências Não Químicas da Unifesp, é preciso olhar o contexto. Diz, a relação disfuncional com o jogo, continua, é sintoma de um problema anterior. Rosa Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC São Paulo, concorda. Ela realiza um trabalho de orientação por e-mail a dependentes de internet e jogos eletrônicos, e conta que o primeiro passo para a recuperação é identificar a dificuldade que levou ao uso abusivo. Então, três coisas aqui, estudantes. Primeiro, perceberam que o nome da especialista, Rosa Fará, estava em negrito, que é esse destaque das palavras, né, no caso do nome da especialista, justamente para que vocês já tivessem ali uma pista para saber como que o verbo precisava fazer a concordância ao longo do trecho, porque todo trecho está relacionado à afirmação, às colocações feitas pela profissional. Outra coisa, perceberam também que todos os verbos ali estão no infinitivo, no presente, conforme está lá no enunciado da questão. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Então, agora vamos à questão 6. E se os acontecimentos estivessem relacionados a mais de um jovem? Reescreva o trecho a partir desta ideia, fazendo as adequações necessárias. Então, o que vocês vão precisar fazer aqui nessa atividade? Releiam esse trecho dentro do quadro e percebam que os verbos ali, o sujeito da ação, no caso jovem, está em destaque. Então, vocês vão perceber o que precisam adequar para reescrever com a ideia que a questão pede. Tudo bem? Deixa um tempinho para que façam a tarefa e nós já voltamos. Música 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 Tudo bem? Tranquilo, né? A professora já tinha deixado em destaque ali para vocês perceberem o que poderia ser modificado, o que deveria ser adequado para atender a ideia da questão. Então, vamos à resposta? O problema surge quando os jovens começam a migrar da vida real para a virtual e passam a negligenciar atividades comuns. Como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, a diferenciação acaba sendo feita pelo prejuízo causado nas diversas áreas da vida, explica o psiquiatra Daniel Spritzer, coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, GEAT, do Rio Grande do Sul. Uma observação importante, estudantes, aqui o verbo negligenciar é a mesma coisa que descuidar, tudo bem? Vamos para a próxima questão, já nos encaminhando para o final da nossa aula. Questão 7 De acordo com o texto, qual esfera da vida da chamada geração digital é a mais afetada pela migração da vida real para a vida virtual? Então, o que vocês vão procurar ali nas alternativas? Qual parte, né? Porque esfera é um sinônimo de parte, de área, de setor. Então, qual parte da vida da geração digital é a mais afetada por esse uso das tecnologias e dos eletrônicos? Alternativa A, esfera doméstica. B, esfera esportiva. C, esfera escolar. E D, esfera artística. Lembrem-se de se ater ao texto para marcar a resposta correta. E eu já volto. 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 Então, estudantes, vamos conferir a resposta? Bem, a esfera mais afetada pelo uso abusivo e excessivo dos jogos é a esfera escolar, como vocês já puderam acompanhar no texto. Vamos comprovar aqui com um parágrafo onde que está essa informação que nós acabamos de escolher na alternativa. Então, acompanhe. Então, acompanhe. A esfera escolar é a esfera escolar. A esfera escolar é geralmente a mais afetada com uma marcada queda do rendimento. Então, uma informação que vocês também, ou seja, quando eu vou transformar no discurso direto, ou seja, quando eu vou transpor a fala de alguém para o texto. E ali, no caso, nós temos justamente a esfera escolar é a esfera escolar, que é a esfera escolar, que é a esfera mais afetada na vida dos jovens que utilizam esses dispositivos de maneira excessiva. Certo, pessoal? Terminamos as questões por aqui, mas antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria que vocês observassem mais uma vez algumas imagens que vão aparecer. Vamos lá? Para a nossa próxima aula, nós leremos, então, uma tirinha. E sobre essa imagem em específico desse garotinho vestido de super-herói, eu ainda não vou dar nenhuma pista. E a última coisa que vocês podem observar aí na tela é a palavra opinião. Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Espero que pensem um pouco, que o texto tenha feito sentido para que vocês reflitam sobre o uso dos eletrônicos. E nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!